O mundo tá caindo. O mundo tá caindo ali atrás. A gente tá se mudando do estúdio. Suco! Hoje a gente tá num cenário meio diferente, né Gui? Fala aí. É. Nosso estúdio, a gente espera que esteja lá ainda, né? Eu espero. É porque, assim, vamos falar a verdade. Bateu um tornado, levou o estúdio pra longe. E a gente espera que quando ele cair, ele vai cair num mesmo lugar. E a gente vai poder voltar pra lá. Exatamente. Tipo o Alice. Não, não é Alice. É a Mágico de Oso. Mágico de Oso. A gente espera muito que aconteça. E, assim, tão mágico quanto esse programa, você não vai encontrar. Então, segue a gente. Se inscreve, like. E com quem que a gente tá hoje, Guizo? Gui de Aqueto no Sul. Estamos aqui, diretamente da casa do Bibi Espina. Que coisa, né? Que situação. E aí, como é que você se sente nessa turbulência toda? Me sinto que eu trouxe sorte pra você, de certa forma. Com certeza. É a primeira vez que a gente tá gravando aqui, né? E não só sorte, como também trouxe cookies. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, vamos contextualizar. Desculpa, eu fui um pouco ansioso porque... Deve ser ele tá com fome. Essa é a questão. Gente, a gente tá aqui... Não dá tempo de conversar, a gente tem que comer. A gente tá aqui com um confeiteiro. Pode chamar de empreendedor? Pode, pode. Pode, né? É, empreendedor brasileiro. Empreendedor brasileiro. E que tá aqui com a sua própria marca, tá? Exatamente. E trouxe uns cookies aqui pra gente provar. É Zita, né? Zita. Por isso que tem o negócio aqui. Inclusive, já puxando aqui... Por que que tem esse nome? Porque Zita é o nome da minha avó. Zita, sem o acento. Aí, quando eu comecei a fazer doce na faculdade e tal, pra vender, eu já queria fazer tipo com uma marca, assim. Como minha namorada trabalhava com publicidade, propaganda, então ela tinha essa parada de gostar de criar marca. Não, quero uma marca então. Aí, como minha avó é a única pessoa da minha família que gosta de cozinha e gosta de fazer doce, e foi a única pessoa que eu vi fazendo isso na minha vida, então não tinha como ser outro nome. Só que eu percebi que eu já tava pensando ali, né? Pô, se tu tiver loja, se tu tiver escritório, sei o quê, vou falar, tô na Zita. Tipo, não vai dar, vai achar que tá na casa da minha avó, né? Então eu vou botar um acento pra diferenciar. Então minha família sabe se é Zita, é porque tá comigo. Se é Zita, é que tá com a minha avó, entendeu? Olha só, e você falou que só ela gostava de cozinha, o resto é tudo iFood? Não, minha mãe cozinha, mas ela cozinha na força do ódio, né? É? Nossa, parece minha tia. Tia, recado pra você aí. Mas é isso mesmo, tipo, porque minha família, por parte da minha mãe, adora cozinhar. Minha mãe adora cozinhar, passou isso pra mim, né? Da hora. Agora, meu, acho que foi no sábado, minha tia veio lá em casa, e minha tia é sempre assim, ela, assim, na cabeça dela, cozinhar é uma coisa que ninguém gosta de verdade, sabe? Minha mãe. Acho que é possível. É, e aí ela chega lá e vê minha mãe cozinhando, ela fala, ai, nossa, eu acho que não precisa não, olha, a gente não é tão assim, não precisa, a gente fala, não, mas eu tô fazendo o que eu gosto. É, minha mãe é exatamente isso. Aí ela acha isso, tipo, fora do comum. Minha mãe fica, mas, mas você vai fazer isso, mas, não tô pedindo você fazer, sabe? Deixa que eu faço. Mas ela não gosta, mas é que eu acho que ela teve que cozinhar desde muito nova, tipo, desde os 12 anos de idade, pra muita gente. Aí, pra ela, cozinha é uma parada meio, acho que não é uma coisa muito legal, acho que ela começou agora, depois que ela aposentou, que ela, tipo, enxerga de uma maneira mais de boa, mas durante muito tempo. Minha mãe, acho que ela fez o primeiro bolo dela no ano passado, eu já faço bolo faz mais de 12 anos. E como é que você gosta de cozinhar se ela... Ah, porque ela não gosta. Ela, ah, tá, então... Nem tinha bolo na minha casa, entendeu? Se eu não tivesse na casa da minha boa. Ela era obrigado a cozinhar. Exatamente, se eu quisesse comer um bolo, eu tinha que fazer. Porque minha mãe não fazia. Minha mãe trabalhava também o dia inteiro, então, tipo, eu ficava sozinho em casa, fazia umas merdas, umas cagadas. Aí eu ia na cozinha. Fazia o bolo de nada. É, eu ia... Tá lembrando o bolo de nada? O bolo de nada? Mano, o bolo de nada é uma coisa clássica que as vós ensinam em algum momento. Você usa o que tem. Nossa, minha mãe nunca me ensinou. O bolo de nada é quando você não tem ingrediente em casa pra fazer bolo de chocolate, de qualquer coisa. Aí você faz um bolo básico, não é baunilha, não é nada, entendeu? Não tem quase nenhum ingrediente ali no bolo, mas ele vira um bolo. É, o bolo... Você só tem a massa. E açúcar. Não, e açúcar. É, o bolo de nada da minha avó é de iogurte. De iogurte? É, de iogurte. Que ela usa, tipo, iogurte em vez de leite. Só que ela pôs na cabeça dela que tem que usar iogurte vencido. Eu não sei por quê. Não, ela pôs isso na cabeça dela. A técnica é essa. É, teve um dia que a gente tava lá fazendo trabalho da escola e minha avó, ela tinha feito esse bolo. A gente já desceu, era um trabalho de vídeo lá. A gente desceu, minha avó preparou um café da tarde pra gente, a gente tava gravando na casa dela. Daí ela, meus amigos, tudo comendo bolo e tal, aí minha avó, ela gosta de conversar, né? Ela puxou meu amigo e falou, Bia, é... Não, Bia não, que ela não sabia não. Ela falou, bem, sabe que geralmente eu faço essa... Eu faço esse bolo com iogurte vencido, né? A minha avó tava, tipo... Ela travou. Mas dessa vez, eu tava com muita vontade, então eu fiz com o iogurte que eu tinha, em vez da minha... Ah, tudo tá bom. Mas você sabe o porquê, tipo... Não sei, aparentemente ela, tipo, ela espera vencer, tá ligado? Tipo, ela comeu o iogurte. Cara, mas isso é uma coisa que eu já falei, eu já falei pro Isaías isso. Não façam isso, tá? Não usem ingrediente vencido. Não, com certeza. Ou usem, né? Esse problema é de vocês. Não, mas acho que tudo tem a ver com conceito. É. Mas assim, vamos voltar nesse ponto aqui que vós queridas chamam pessoas de bem. Bem. Chamam de bem. Isso é um fenômeno comum que acontece no Brasil, pelo menos eu já vi muitas assim. É, minha avó chama as pessoas de bem. Isso é uma coisa que é impressionante. Minha avó chama as pessoas de bem. Gente mais nova, né? Gente mais velha, não. Sério? É. Mas ela não chama outras idosas de bem? Não, não. De bem, não. Porque é aquele caso que eu te falei. Se tem uma idosa de gente boa no vagão do metrô e ela tá num assento preferencial pra ela. Só que tem outra senhorinha e ela sente que a senhorinha precisa mais do que ela, ela levanta e fala, bem, senta aqui. Eu acho que essa regra funciona pra, é uma regra só pessoas que aparentemente são mais novas que elas. Tipo, se minha avó tem 70, minha avó tem 90, ela só tem 70, ela tá no ônibus, ela vai falar bem até uma pessoa de 50, sabe? Eu acho que 70 pra 70 é meio que pau a pau. É você, entendeu? A gente tá no mesmo barco. Entendeu? Eu acho que é uma parada melhor assim. Eu nunca vi minha avó chamando gente mais velha de bem, só gente mais nova mesmo. Não, a mais nova eu acho que ela chama de filho, né? É, e a gente ela chama de tuca, os netos. Tuca? Tuca, não sei o que que ela chama de tuca. Tuca, né? É, uma gente tipo fofinha, fala tuca. É, fala tipo, tuca. Será que é a evolução da linguagem? É engraçado, né? Vózita, né? É, é muito... A vózinha, só que é vózita. Muita gente achar que é isso, tipo, ah, por causa da minha avó, ah, vózita. Tipo, não. É que eu já fiz um vídeo pra ela no TikTok. E as pessoas estavam achando que eu chamava ela de vózita. Tipo, vózinha, sabe? Com a vózita. Mas não é que o nome dela é zita mesmo, tocar vózita. Mas depois que alguém falou isso, que eu parei pra mim tocar. Nossa, meio fofinho mesmo, né? Tipo, vózita, né? Que é tipo vózinha. E eu acho que, falando em fofinho... A gente tá aqui com os cookies... Cookies... Cookiesita, tá bom? Voltamos aqui. E a gente vai experimentar hoje, inclusive, já aproveitando pra falar, vocês viram que tem um QR Code aqui, tá? Então, se você gostar do que você vê aqui dentro, e quiser ter na palma da sua mão... Quentinho. Quentinho. Sobre a sua língua. Sobre a sua língua. É. E, assim, comendo com um copo de leite, talvez... Pode ser. Eu não gosto de leite. Calma, 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 calma. Calma aí. Um copo de leite, talvez... Você pode... Você pode pedir, tá? Via WhatsApp. Via WhatsApp. Via iFood. Via iFood. E é isso. E na loja que vai abrir em breve. E na loja. E aí a gente já começa a falar. Exatamente. É... Eu não vou beber um suquinho pra beber. É porque você não gosta de leite, né? Eu gosto de leite. Ué, mas esse não é o suco? Então, eu acho que você não vai ter... Você não vai ter a degustação total, que nem a gente. É. Tá bom. Mas se você quiser uma água, você pede pelo Bispo e retar a produção. Vamos lá. Então, falando da loja. Vai abrir. Vai. Lá pela Zona Norte, que você tinha falado. E, assim, como é que é? Você já teve experiência de abrir loja? Então, a gente... O lugar que a gente estava antes, ele era uma loja, mas o pessoal mais retirava. Porque não tinha lugar o pessoal sentar e comer e tal. E eram só os cookies. Agora a gente está expandindo um pouco o menu. A gente vai fazer alguns outros doces. É, porque como eu comecei a fazer os vídeos, eu faço uns doces meio diferentes nos vídeos e tal. Eu meio que sinto que talvez seja uma parada que as pessoas queiram ver na minha confeitaria. Alguns doces meio diferentes, como eu faço... Bocambole. Não, então eu uso o cambole. Bocambole, arco-íba. Bolo de cerveja. O bolo de cerveja. O baldo com gifupanda de Nutella. Sim. Tipo, fazer umas paradas simplesmente. Pipoca do cinema. Pipoca do cinema. É, caramelo? Um caramelo? Com M&M's. Era uma pipoca de chocolate com M&M's e chocolate branco. É o ápice do doce. O ápice do doce. É o diabetes. Fazer um... E você... Você tem diabetes? Não. Não, bem... Não, bem... Pergunta de interesse. Está sempre no 80. É maravilhoso. É sempre no limite? Não, não. É sempre no... Na média. É que eu não entendo desses melhores de diabetes. 80 é ótimo. Acho que o limite é a partir de 90. O meu é sempre... E sempre foi assim. E eu não... Eu não regulo, não. Tipo, geralmente eu como até bastante doce. Mas não tem... Acho que não é genético na minha família, talvez. Na diabetes. Mas também não como a ponto de... De... Acho que de exagerar. Como a gente tem todo dia. Então eu não tenho essa... Acho que... Sei lá, essa... Essa gana de querer comer. Ah, preciso comer. Porque eu entendo que doce tem uma parada meio assim. A pessoa quer aproveitar, né? Já que vai comer, quer aproveitar. Como eu tenho lá sempre, então tipo... Às vezes eu passo meses sem comer cookies, assim. É? É. Acho que desde o começo do ano eu ainda não comi cookies. Você já enjoou, assim? Não, não é que eu enjoei. É porque se eu como, eu sei que eu vou comer várias vezes. Então eu queria uma... Eu queria um... É melhor não começar. É. Porque tem essa dificuldade, cara. De parar de comer. É, então. Esse é o problema. Não, não, não. Se você assistiu o Comida Soco Jogos. Com a Lucinha, você vai ver o guiso transtornado no açúcar. Foi meio bizarro, assim, no dia que ele era um. É, ele pegou... Ele dava uma colherada, assim, ele comia. Ele começava a alucinar. Começava a querer brincar. Ele virava uma criança. É, ficava elétrico. É que minha mãe não deixa eu comer isso. Muitos anos sem comer doce. Minha mãe não compra isso em casa, não. É, fogo. Então, mas acho que é também porque eu gravo muito vídeo de doce. Então eu tento comer muito doce, né? Quando eu tô gravando. Aí eu tento não... Às vezes dá vontade. Morro de vontade. Mas eu entendo que, pô, já comi. Fiz o ovo de ovo de Páscoa. Tinha um cookie outro dia que assaram a mais sem querer lá. O meu favorito. Ah, eu pensei, ah, vou comer. Mas eu já tinha acabado de gravar o ovo de ovo de Páscoa e tinha comido uma parte do ovo de Páscoa. Tá, não. Vou ter que segurar a onda aí. Pô, calma lá. A gente quer muito falar dos conteúdos. Quer muito falar. Porque, tipo assim, você... Aquela tal confeitaria criativa, assim. É, tipo, fazer alguma coisa diferente. É, que a gente... Que o pessoal mais conhece aí, o Carlos... Carlos Bakery. Carlos Bakery. Não. Você não conhece o Carlos Baker? O Cake Boss? Não. Ele faz uns bolos... Não, não. Você conhece o Cake Boss? Você falou hoje mesmo sobre o Cake Boss? Não fui eu. Ah, foi você? Foi o Bibi Esfirra. Caramba, Guizzo. Onde é que você tava? Tipo assim, o Cake Boss, ele faz isso. Ele faz aqueles bolos gigantes. Exatamente. Tipo, coisa pra casamento. É a Guerra dos Bolos. É, ele faz a Guerra dos Bolos também. Ele tinha uma série. Inclusive... Bom, já posso falar, porque... Bom, faz muito anos. Você participou? Não. Eu fui... Eu me inscrevi pra participar, porque ele ia fazer a primeira temporada dessa... A primeira ou a segunda? Não sei. Desse reality show dele aqui no Brasil. Era na Record. É... A gente adora o Record. É. Aí, a rede dos reality shows mais famosos do Brasil. Aí eu me inscrevi pra fazer tal. Só que, cara, eu sou muito louco, né? Tipo, eu meto louco total. Vocês falam, tipo... Eu posso não saber fazer uma parada, mas eu falo o que eu sei e depois tento aprender, tá ligado? Até falei ontem pro meus seguidores... Semente do currículo, aí. Exatamente. Até falei pro meus seguidores fazerem isso, porque às vezes é o único jeito da gente chegar lá, sabe? É lá. Não, tô falando coisa certa. Tipo, não vai ser médico. Pegar e mentir, tipo, ah, eu sou médico. É exatamente isso que ele tá dizendo. Formado em Grey's Anatomy, tá ligado? Não. Formado em Grey's Anatomy. Mas eu tinha feito curso de bolo e tal, mas eu ainda não era muito bom fazendo bolo, semente, sem certo. Mas eu sabia dar o truque, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Eu me inscrevi pra esse negócio do Cake Boss, porque eu achava que ninguém ia me chamar pra um negócio desse, né? Porque eles pediram pra montar um portfólio com os nossos bolos, que a gente já tinha feito e tal, e fazer um vídeo montando um bolo e se apresentando. Eu já trabalhava com confeitaria, mas eu nunca fui de fazer bolo, assim, nunca fui mesmo. Mas aí, sabe, deu na cabeça de querer participar disso e me inscrevi lá. Era um questionário imenso e tal. Fiz o vídeo, montei um portfólio com os bolos que eu tinha feito nunca, porque eu tinha feito um curso no Senac. Aí eu fiz um bolo, mas eu fiz um bolo, tipo, junto com a professora. Eu fiz alguns bolos, né? Junto com a professora e tal. Então eu fui jogando esses bolos no meu portfólio, que era legal, era bonito e tal. Porque eu fiz junto com a professora. E eu fiz um bolo do Snoop, assim, ele ficou meio feio, mas eu fiz um gênero que ficou legal. Nossa, ele é desanqueador. É. Aí pegaram e mandaram, pra minha surpresa, me chamaram pra entrevista com o diretor, tá ligado, do programa. Mas era uma parada, assim, muito... Não sei se você já participaram de reality show. Nossa! Já? Não, não, não. Vêm umas paradas, tipo, uns contratos, um negócio que você não pode falar pra ninguém. Aí, tipo, eu só falei pra minha mãe, que falou pra muitas pessoas logo em seguida, entendeu? Eu falo pra minha avó. Inclusive pra vó Zita. Pra vó Zita. E a minha prima me ligou, você não é participado? Eu falei, caraca, não podia falar. E por contrato, tá ligado? Aí, mas eu fui lá na entrevista, lá, era um lugar, mas era muito estranho, porque parece que a gente tava numa parada meio, tipo, muito secreta, sabe? Parece que a gente tava numa missão secreta, era num lugar, lá a gente foi bem de manhã cedinho, tal, e tinha uma galera lá. Só que era uma galera que eu já conhecia o trabalho pelo Instagram, que fazia, que era muito profissional, tava, tipo, sabe que bateu na hora? Fiquei, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou seguir com isso até o fim, tá ligado? Você recuou? Não, não recuei, eu fui até o fim, porque eu não sou homem de... de parar. Eu vou, entendeu? Eu vou até o final. Eu fui até as últimas consequentas. Fui até o teste de câmera, tal, só que eu acho que em algum momento eles se tocaram que, tipo, eu precisava de um portfólio maior, eles me fingiram um portfólio maior, e aí eu já, eu não tinha, eles falaram, ah, espera o ano que vem, faz mais uns bolos esse ano, e ano que vem a gente chama de novo. Mas só que o que acontece? Antes de ir pro negócio, eu tava bem, fiquei com bastante ansiedade, porque antes de eu ir pra esse, pra essa entrevista, eu recebi o contrato, tinha que... imprimir pra assinar. Eu parei pra ler o contrato. E aí, quando eu fui, aí quando eu fui ver no contrato, aí eu tinha lido no contrato que ia ser, tipo, que o programa ia ser gravado, sei lá, do dia primeiro de março, do dia tanto de março até dia vinte e pouco de março. Foi o que eu tinha lido na minha cabeça. Aí minha avó já tinha, né, aberta a boca pra um monte de gente, e a minha tia avó me ligou e falou, você não pode participar de um negócio desse, eles confinam as pessoas, os... Aí fiquei, tipo, não, tia, não é assim, é só algumas semanas que a gente fica sem poder, porque eles falam, ah, não pode ficar com celular, não pode ficar no hotel mesmo, tipo Big Brother, não pode ter acesso e tal. Aí, quando minha tia me ligou, ela me ligou antes de eu participar da entrevista. Aí quando eu fui ler, era tipo Do dia tanto de março até o dia não sei o que De maio Era tipo dois meses Quase três meses confinado Num hotel A parte do hotel era positiva, mas a parte de não ter Contato com ninguém e tal, e eu tenho ansiedade Às vezes, né, eu tenho risco de ansiedade Falei, mano, aí eu fui fazer essa entrevista Já muito nervoso, sabe, porque eu fiquei pensando nisso Aí comecei a questionar o pessoal lá Mas como que funciona Esse confinamento A gente vai poder sair pra fazer alguma coisa Mas eu precisava falar com a minha família Aí era uma parada, tipo, ah, você pode fazer uma ligação Pra sua família, tipo, uma vez por semana Mas Com alguém da produção perto Às vezes a gente liberta, eu fiquei tipo, mano Com certeza que eu vou Eu vou dar uma de Vanessa Lopes, tá ligado Eu vou pirar Ela virou um vegetal Nossa, no Big Brother Ela ficou mal mesmo E aí eu falei, mano, não vai dar certo Acho que na hora da entrevista com a câmera Até então eu tava bem confiante Mas fui até o fim Na hora da entrevista com a câmera Essas paradas também começou a bater, sabe Mas eu fui até o fim Vamos ver no que vai dar, né Deus no comando e bola pra frente Aí a resposta foi essa Tipo, eles gostaram do perfil e tal Mas achavam que tinha Tem um portfólio maior Pediram pra enviar No próximo ano Mais material Isso foi ano passado Não, faz muitos anos Faz muitos anos Então você não busca o original Não, porque essa temporada Mas não vou mentir Eu fiquei um pouco chateado de não ter sido chamada Mesmo não tendo experiência Eu ia atrapalhar o grupo das pessoas lá Mas eu fiquei chateado Mas aí esse programa foi gravado Aí eu lembro que saiu Começou a sair umas notícias Esse programa foi gravado Ele nunca foi ao ar Essa temporada Nossa Deu um monte de problema Tipo, porque o Cake Boss Chegava atrasado na gravação Eles passavam o dia inteiro Eu também chamo ele de O Cake Boss É, o Cake Boss O Cake Boss chegou Mas tá certo, né O chefe sempre chega Não, mas era bizarro Ele atrasava bizarramente Fora do combinado Era tipo, quatro, cinco horas de atraso Nossa Aí eu fiquei Mano, ainda bem que não É o fuso horário É Ainda bem que não deu certo Mas eu quase participei Do reality show Da Record Que maluquice Quem sabe a Fazenda, né Caramba Brincando Caramba Ó, vou te falar Que agora Pra ficar mais à vontade Só um cookie, né Eu acho que o BBC Podia trazer uns pratos, né Olha, eu posso Ser enxerido Você acha que não está na sua casa O que é BBC Você é árabe? Ele é árabe Não tem motivo algum É porque tem muito árabe Aqui em São Paulo Ele, mais ou menos Mais ou menos árabe Mais ou menos Tipo, ele falou Não, não, não Mais ou menos Ele é assim É, por aí Vai Semi-árabe Então Qual que a gente abre primeiro Eu nem sei qual que tem qual Pode abrir tudo Eu trouxe dois de cada Eu mandei eles fazer É hora de mostrar E aí mostra pra essa câmera aqui Que eu abaixo Ela pra mostrar Tá bom Eu peguei dois de cada Vou falar os que eu mais gosto Então vamos abrir esse daqui Que está aqui em cima já Ver qual que tem aí Cara, eu gostei muito desse logo Cara E dessa identidade É o Guizito Daqui de frente Guizito Olha lá Nossa Esse aqui é meu favorito Isso aqui é Oreo? É Ou é negrisco? Esse é Dark Ovo Maltini Nossa, mas essa bolacha aqui é ok É porque como a massa Ela tem o mesmo cacau que vai no Oreo A gente dá essas fariladinhas de Oreo em cima Mas esse aqui é de Nutella com Oreo Uh E esse aqui é o mesmo? Esses dois são iguais Esses dois são iguais Aí tem dois clássicos Tem dois triplo chocolate E acho que dois red velvet também Então calma lá Então calma lá Peraí Peraí É, são todos diferentes Deixa eu passar uma pergunta É Diga E Você que escolhe os nomes Pra eles Eu e a Mari Ou você tem que seguir um nome de mercado Não, não precisa Acho que se um dia ficar muito maior A marca ficar maior Talvez eles vão mandar tirar Tipo Tem o que chama Nutella Crunch Eu acho que eu não vou poder chamar De Nutella Crunch Show Pra causar Nutella Muito grande Exatamente Igual Nutella Acho que Nutella até pode Porque Ou não Nossa gente Eu tô fazendo academia Ah, mas hoje pode Hoje é dia Oscar Acho que a gente não vai dar E não tem outra caixinha Essa aqui eu acho Acho que esse é red velvet Esse aí deve ser o red velvet Não tava aqui o red? Então deve ser É isso aí Com chocolate branco Esse aí eu acho que eu vou ficar Eu vou começar com esse Porque eu não sou bobo Mas tá meio morno ainda É Acho que tá, não tá? Hoje eu vou ficar doidão Só por dentro Eu acho que eu vou ficar doido Ó, se ele começar a agir estranho A gente sabe que é pau do açúcar É, você deixa ele Não, de boa De boa É, mas vamos lá Vai lá Enquanto a gente Você vai comer um inteiro De cada um? Ou você vai Provavelmente Muito possivelmente Mas aí você não vai ter piedade Com o seu nildo, né? É, já separa do seu nildo É, tudo bem A gente separa A gente separa Já separa do seu nildo É, então Vamos lá Enquanto a gente saboreia Queria já te perguntar Você falou que teve ideia na faculdade Mas você também já trabalhou em outros lugares Você falou que teve algum lugar que você trabalhou por pouco tempo Acho que em Pinheiros, não sei Não, eu tive uma loja da Azitá em Pinheiros Durante um pouco tempo Essa, então é a terceira? Não, é porque a primeira foi em Santana mesmo A gente foi pra uma maior A gente tá numa maior O local é maior agora Daí, na pandemia a gente abriu uma lá em Pinheiros Só que a gente tinha aberto com os amigos e tal Só que o trabalho E eles trabalhavam também em empresas, né? É, só que tava todo mundo de home office Então tava dando pra girar Só que aí depois quando voltaram As que foram voltando pro presencial Eles não iam mais conseguir tocar Daí eles perguntaram Se eu e a Mari queríamos tocar Durante um tempo eu queria Mas eu fiquei pensando no trajeto De ficar saindo de Santana Pra ir pra Pinheiros todo dia Tendo a loja de Santana já funcionando E a gente, além da loja A gente faz distribuição Pra pontos de venda Ia dar muito trabalho, assim Então eu prefiro A gente faz cookies também Só que eles são embalados E a gente vende pra escolas, mercados Empresas De iam vender pra nosso ensino médio Onde você fez? Foi na PECAP Na Liberdade Ah, da hora Lá não tem ainda Mas eu posso pesquisar Depois de ver Tem cantina lá? Tem Ah, então A Champs É fácil Nossa, deve ser A Champs É fácil colocar Aqui eu tenho o Jair de São Paulo Só que geralmente eu tenho Mais lá da Zona Sul Porque eu comecei a vender A gente começou na realidade Vendendo pra pontos de venda A gente não vendia Pra cliente final Só na faculdade Eu vendi pra cliente final Depois quando a Maria entrou junto E a gente começou a tocar a empresa A gente focou em pontos de venda E aí a gente tem vários pontos hoje em dia Mas tá gostoso isso aqui Gostou? Eu tô com dificuldade de focar na conversa Tá chegando no Oreo já Tá chegando Tá chegando lá Eu tô com medo desse cara Eu vou ter que levar tudo pra casa Acho que não vai ter pro seu unido não Seu unido se ele não comparecer agora Mas ó Qual que é Uma dúvida que eu tenho Qual que são as dificuldades de abrir Uma loja assim Tipo nova Lá no começo Lá no começo? É Se você não tem um tipo aporte Como foi o nosso caso É dinheiro eu acho Assim Demora pra ganhar dinheiro Quando você abre um Qual que é o negócio É diferente do emprego Quando a gente entra E a gente já chega no salário Às vezes quando a gente abre uma empresa E não tem aporte Não tem nada O que é aporte? Aporte é quando você já tem um dinheiro Ou guardado Pra começar Ou alguém que te financia Tipo dá um dinheiro Faz um empréstimo pra você Enfim E a gente não teve Então eu comecei na cozinha Na minha casa Na cozinha da casa dos meus pais Eles foram morar no apartamento Eles tinham uma casa Que eles deixaram pra vender e alugar Que foi a casa que eu cresci Enquanto não vendia nem alugava Meu pai deixou a cozinha Pra fazer os doces Pra vender pros pontos E aí depois que a gente A gente começou a crescer Começou a dar certo A gente fechou o contrato Com umas empresas e tal Só que aí meu pai Ele fez o contrário Ele saiu do apartamento Que ele tava morando E foi voltar pra morar na casa Nessa época E namorava pros meus pais Só que eles foram muito legais Com a gente Muito gentis Eles tinham um quintal Lá da casa Onde tinha churrasqueira E minha mãe montou Meio que uma cozinha externa Pra ela Porque a gente já tinha adaptado Toda a cozinha da casa Pro nosso negócio E ela ficou tipo Fazendo as coisas Na cozinha externa Que ficava no quintal Meio improvisado Enquanto a gente continuava Na cozinha de casa Mas era Foi Acho que Foi a pior época Pra mim Assim De trabalhar O começo É Porque Meus pais se mudaram De volta pra casa Porque nessa época Ainda não morava Com os meus pais Porque aí eu voltei Pro meu quarto Que eu Tive a minha vida toda E era muito difícil Porque o trabalho E a minha casa Não tinha separação Então Eu não parava De trabalhar Basicamente Eu ficava o dia inteiro Falava muito isso Quando o pessoal Trabalha em casa O Bibi Espino Mesmo falou esses dias Que foi Como é que é Trabalhar perto da cama Trabalhar perto da cama Da geladeira É muito complicado A gente trabalha com produção Eu trabalho deitado Não é mesmo Não, mas essa parte É da hora Eu tinha que Quando você trabalha Com cozinha Você tem que ter Disciplina De horário Tudo mais Que a gente entregava Pra pontos Então A gente ficava Até tipo Duas da manhã Três da manhã Embalando brownie Fazendo brownie E eu subia Depois Pra tomar banho E dormir Mas aquele cheiro De brownie Na casa toda Então Não tinha Separação Você não sentia Que você estava saindo Do meu ambiente de trabalho Nunca Jamais Eu saia do meu ambiente de trabalho Era muito Muito difícil Daí quando as coisas Começaram a crescer A gente começou a pegar Mais cliente A gente abriu Uma fabriquinha Em Santana Tinha a loja Na frente Mas até então Não tinha loja E aí foi a melhor coisa Porque a gente Separava Daí Eu acho que Mas o maior dificuldade Respondendo a sua pergunta A maior dificuldade É o começo mesmo A questão de dinheiro Porque Como eu morava Com os meus pais Não era de boa Não tinha que pagar a conta Sabe Meus pais Eles me bancavam Se eu tinha que pagar As coisas que eu Tipo No meu dia a dia Mas como eu trabalhava O dia inteiro Eu também não gastava muito Então era só a fatura Do cartão lá E era isso Só que eu entendo Que tem muitas pessoas Que tem muito Muita coisa pra pagar E tem muita Já vem com uma bagagem Grande de coisa Pra se fazer Então eu acho Que essa parte É a mais difícil Aí depois vai crescendo É que eu acho Cada nível De ter uma empresa Você vai criando As suas dificuldades Aí o começo É difícil Porque é tudo muito Na nossa mão Depois é quando Sai da nossa mão E vai pro E a gente começa A contratar Colaborador Pra trabalhar E a gente tem que sair Do ambiente Que a gente tá Acostumado a fazer Pra deixar as pessoas Trabalharem Aí você tem que guiar As pessoas E eu não tive Você já tá dando Efeito do açúcar Olha, olha Você viu É o efeito do açúcar Não consegue Não consegue Não, fica tranquilo Gostou pelo menos? Não, não Se ele tá assim É porque ele gostou Olha isso Mais uma criança Olha Estão vendo isso Então Eu ia falar Que a gente gravou Com o Rafael Barbosa Assistam aí O programa dele Que foi Participou do Masterchef Também E Ele falou Mas não sei Até hoje Se ele tava brincando Ou se ele tava falando sério Que abrir um Estabelecimento Assim Não vale a pena Porque não vai ser rentável Tipo Não vai Você não vai lucrar De verdade Porque você sempre vai tá Colocando aqui Colocando dinheiro ali Então É Isso não é mentira não É realmente Mas provavelmente Ele deve vir da mesma Situação que eu Tipo Você não tem um aporte Uma parada muito grande Então você já começa A trabalhar com aquilo Então todo dinheirinho Que você vai ganhando Tipo Não vira muito o que é seu Sabe Você reinveste Você reinveste na empresa Assim Na esperança Que futuramente Isso vai te trazer louro Sabe Óbvio Eu consigo Pago minhas pontas Vivo minha vida Hoje em dia Consigo fazer Minhas coisas E tudo mais Mas você vê A gente vai Nunca para A gente vai chegando Num nível Que as coisas vão Agora tá indo bem Tá ganhando bem Tá dando um lucro bacana Mas é o que acontece Ficou pequeno o espaço Tem que ir pro espaço maior Aí o dinheiro que você tem Guardado Você vai se gastar Porque você precisa Reformar um espaço novo Foi muito engraçado Então o joguinho Dos gatinhos Na cozinha Tavam certos Tem um joguinho Muito nada a ver Assim Que o celular Que você Que são vários gatinhos E aí você tem um restaurante E aí primeiro Você tem uma barraquinha De limonada Aí depois você expande E aí tipo Não acaba o jogo E aí vai expandir E aí tem uma hora Que eu cansei Eu peguei e falei Mano Não dá Cansei de expandir Toda hora a mesma coisa Será que é mais ou menos isso? É exatamente isso É um gatinho na cozinha É o gatinho na cozinha É o gatinho na cozinha O que que é cada um aí? É Não é só pra quem tá Não é só pra vocês Tô na casa Red Velvet Red Velvet Nutella com Oreo Com Oreo Esse daqui é o Dark Vumaltini Vumaltini E aqui dentro tem outros Tem clássico E too much Esses são meus favoritos É too much Esse daqui é tipo Triple chocolate Triple chocolate Esse e esse São os meus três favoritos São os que eu mais compro Então eu vou pegar esse Só pra É o clássico É o clássico Só pra Do mesmo jeito Do mesmo jeito Quando eu vou numa pizzaria Eu gosto de pedir Tipo uma pizzaria nova Eu gosto de pedir a marguerita Pra saber se Pra saber se os ingredientes Os três ingredientes principais Que é o Amasso, o molho O que Queijo são bons Exatamente É o cookie clássico No cookie E você Cara, show de goles Vum lá Uma coisa aí Você já experimentou Muito de outros lugares Já Tipo pra meio que ver Tipo Ah, esse daqui Eu não quero ir por esse lado Já Top 3 Lugares que você come um cookie Merda A gente não falou Não Isso aí não vai falar Eu não vou fazer isso Não, mas ó Talvez eles me conheçam Não fala tipo Marca Fala tipo Como que é o cookie Que você não gostou Eu não gosto muito De cookie Eu não gosto de cookie Que é muito pequenininho Eu não gosto de cookie Muito fininho também E seco assim Eu acho que ele tem que ser Úmido Ele tem que ser macio Pode parecer meio metido Mas os melhores cookies Que eu já comi fora É o dos Estados Unidos Eles realmente Os caras mandam fazer Porque vende lá Então eu fui Mas a primeira vez Porque eu comecei Trabalhando com brownie Não foi nem com cookie Comecei a vender brownie Pra pontos de venda Só que a gente Migrou pro cookie Na pandemia Porque como as empresas Foram tudo pra home office Então a gente Deu uma queda Muito grande de venda Então a gente Precisou focar No cliente Voltar pro cliente final Daí a gente começou Com os cookies Daí a gente fez Essa pegada de cookie De um cookie maior Do que você encontra Provavelmente o nosso cookie É um dos maiores Que vocês vão ver No mercado Aqui no Brasil Isso é um fato De grossura De tamanho de peso Ele é o maior O preço parecido O nosso preço é parecido Com o preço dos concorrentes Só que o dos concorrentes Geralmente são menores Do que os nossos E os nossos A gente focou muito Nos cookies dos Estados Unidos Pra fazer Então ele ser macio Mas isso muitos São aqui também Mas sempre quentinho Então a gente envia quente Pra casa dos clientes Quando eles pedem Grandes também Então eu comi Uns aqui Gosto Tem uns muito bons Aqui Mas aí Pela primeira vez No ano passado Eu fui nos Estados Unidos Depois que eu Trabalhei com cookie Porque na época Que eu fui Tipo anos e anos atrás Eu ainda não trabalhava Com cookie E eu nunca tinha comido De lá Daí realmente Eu percebi Que o nosso cookie É muito parecido Com a qualidade Que tem lá E são os melhores Que eu já comi lá Os melhores cookies que eu já comi na minha vida São de lá E se eu tivesse Top 3 Provavelmente seria de lá E tipo assim O fofinho O fofinho né O fofinho do cookie Ele Quando ele sai do forno Ele não tá Tipo Duro Ele tá Parece que quando você vai tirar Ele ainda tá bem mole Tem que esperar um pouco Tanto que Eu faço aí um apelo Pros motoboys Pros entregadores Que não dá pra eu tirar do forno Botar na caixa E entregar pra vocês Porque eles vão chegar Troncha na casa Do cliente A gente só uma Como é que a Lucinha costumou falar Eu chego uma pacheca É exatamente Exatamente isso Então tem que esperar um tempinho Pra ele dar uma Assentada Que aí ele fica duro Você nunca vai conseguir pegar um cookie Que saiu do forno Na mão Assim Ele vai Ah então Pô Então eu tava fazendo certo Tipo assim Quando eu deixava demais Ele vira aquele cookie Bolacha É exatamente E aí depois Quando eu comecei a deixar ele um pouco mais mole Falar Olha Não toquem nele É Espera 10 minutinhos Porque acho que minha mãe tem uma aspira Assim Tipo Ela gosta de comer as coisas Quando saem do forno É mas não tá O cookie quando ele sai do forno Ele não tá na sua melhor forma Pra mim O tempo ideal de comer o cookie É Saiu do forno 15 minutos depois Saiu do forno Porque ele não tá quente Mas ele não tá frio Ele tá morno Assim É como eu gosto E já dá pra levantar E já dá pra levantar Tem cliente que fala que gosta de comer frio Tem cliente que fala que inclusive põe na geladeira e come no dia seguinte e gosta de comer gelado Eu gosto de comer ele quente É gostoso também É gostoso Interessante a ideia Assim tem também Eu não sei se é muito certo fazer isso Mas tem os cookies tipo Que vem recheado E às vezes você deixa lá Às vezes chega na sua casa Tá frio também E aí você coloca uns segundinhos no micro-ondas Pode pôr Pode pôr É recomendado E aí ele dá 10 segundinhos e ele fica como se tivesse saído Na frigideira Pode queimar embaixo Vai queimar o chocolate Pode pôr no air fryer 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 Fica da hora também Rapidinho Tem que ser bem rápido Tipo 200 graus 5 minutinhos Bem rápido Vai no tostex Aí vai virar um Não, vai Não, acho que vai estragar os tostex talvez Vai grudar tudo Mas, e assim Além dos cookies O que que vocês estão fazendo Por enquanto os cookies Mas agora a gente vai lançar algumas coisas novas Eu ainda tô trabalhando no cardápio Tô pensando É que agora vem Páscoa, né Quando chega Páscoa a gente tem que Entramos no assunto do momento É, eu gosto mais de Páscoa do que de Natal Sério? Eu gosto mais de Páscoa do que Ano Novo Eu gosto mais de Páscoa do que Carnaval E eu tô falando isso Porque eu sou fã do ovo Eu sou fã do ovo Então você não é daquelas pessoas que fica tipo A barra de chocolate é a preço do ovo Tipo, dane-se a barra de chocolate Páscoa ou só tem a Páscoa Tem que ser sem formato de ovo O formato do ovo é oito Eu acho isso também E ainda mais quando começaram a inovar E começaram a colocar recheio E aí eu fico maluco Eu fico maluco Eu fiz o de Fini Fiz o de Fini O de Lolo, você fez? Eu fiz o Lolo também Fez também Você recriou o Lolo? Eu recriei Um dos chocolates mais injustiçados do Brasil Mas o ovo do Lolo Ele não é parecido com o chocolate É mesmo? É, ele é tipo só de mousse É um ovo de mousse Mas é gostoso É bem bom Mas lembra o Lolo? Não Nossa, não tem nada a ver Ele só é fofinho Eu acho que eles tentaram criar o conceito do Lolo Que é um chocolate fofinho Quando era mais um Chamava Milk Bar até E virou Lolo depois Isso é da época do Milk Bar? Nossa, é sério? É que antigamente era Lolo Acho que na época da minha mãe era Lolo Daí quando eu era pequeno Quando eu era criança Virou Milk Bar Aí depois voltou a ser Lolo agora de novo Ah, vou te falar O Lolo é uma delicinha Eu abro aquelas caixas de chocolate Já vou pegando o Lolo Porque eu sei que ninguém vai querer o Lolo Ele é muito injustiçado Eu acho ele tão incrível Mano, eu gosto Tem uns que não tem nada a ver lá naquela caixa Sabe? Que o pessoal adora pegar Banana Eu não suporto Nossa, é Não, aquele de banana não dá Se você quer um doce de banana bom Bananinha paraibuna Se você quer um doce de banana mais ou menos É o que? Da Nestlé? Aquilo? Aquilo é da Garoto Nossa Não é meu favorito Mas tem gente que é fã de carteirinha É Caribe O nome, eu acho O nome é merda É Vamos falar a verdade Mas eles começaram Mas se ele fosse tão ruim Eles não iam começar a vender no mercado Como... Porque até então Era uma parada Que era uma abominação das caixas Se abria Nunca ia comer Eu, pelo menos Agora eles estão vendendo como single Agora eles estão vendendo como single Ele lançou carreira solo E ele está estourando Está estourando nos charts Meu O povo gosta O povo gosta de Caribe Cara, e falando em single E música e tal Cara, eu estou com uma dificuldade De olhar para você E não ver o vocalista da Scalini Que é um cara que eu já entrevistei Quem que é esse, cara? Coloca a ponta aí Coloca a ponta em cima de mim Todo mundo já fala que eu parei Todo mundo fala que eu parei só alguém Sério? O que você já ouviu aí? Não, peraí Qual que é a pessoa loira de olho azul? A foto está do lado dele aí Como é que é o vocalista da Scalini? Eu gostava do Bertone Velho, o cara é o seu gêmeo, mano Eu preciso ver depois pra ver Quer que eu puxe? Tá Não foi das piores que me... Não Não, mas é que tem momentos que ele olha Que é igual É Eu acho que tem momentos É Não foi dos piores Tem alguns que o pessoal fala Tipo, jura, mano? Nada a ver Pô, cara Não, porque a pessoa é feia também Chris Rock Pô, é Chris Rock A pessoa me comparar com a pessoa feia A pessoa vai lá Geralmente nos comentários do vídeo Ah, você parece muito Falando, vamos ver Pô, cara Que bom em casa, sabe? Tipo Sabe, faziam isso com a pior influência E você gravou com ela Eu gravei com ela E ela é muito legal Ela é muito legal Ela é muito legal E como é que você cozinha pra uma pessoa Que tem uma alimentação tão difícil assim, né? Que nem ela Então, eu falei pra... Uma das piores do Brasil, né? Eu tenho um público infantil grande, né? Só que a gente acabou fazendo um bolo de cerveja Um bolo de cerveja É Já incentivando É, mas é porque ela falou que ela faz um de cerveja Só que ela não... Não é meio forte e tal Eu fiz uma com mouse e beer Que é uma cerveja mais, né? Mais de boa Mais docinha e tal Mais de criança Eu vi uma vez que dava um mal-deme Para as crianças antigamente Sabia? Vamos lá Cerveja sem álcool Pode criança tomar? Não, porque aí ela vicia no gosto Mas é sem álcool E aí já dá um... É, mas é que aí... Muita gente fala que toma cerveja não por causa do álcool Eu acho que é desculpa Eu acho que é desculpa Mas tem gente que fala Não, não Eu tomo pelo gosto Então toma zero Tá tirando? É o mesmo gosto? Eu nunca tomei Eu também não Eu não sou louco Eu também não permaneço Eu nunca nem tomei Não, eu já tomei cerveja normal Mas não é algo que eu tomo É? Eu acho que... Porque todo mundo fala Ah, quando você crescer você vai gostar Quando você crescer você vai gostar Aí eu já tô com 30 anos Eu acho que daqui pra frente já é pra trás Só no suquinho, né? É Só no suquinho Mas você não toma bebida alcoólica? Tipo... Ou você... Não, eu gosto de vinho, assim... Tipo... Bem coisa de chefe de cozinha É, eu gosto de vinho Mas também não sou nossa O... 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 O dos vinhos É o... O homem vinho É O sommelier É, acontece... A madraça da minha namorada Ela começou a... Ela começou a gostar bastante de vinho agora Então... E ela tá nessa vibe de vinho Então ela apresenta uns vinhos muito bons, assim Ela vem com uns vinhos muito bons Quando a gente sai com ela e tal Então eu tenho uma ideia hoje em dia Do que é um vinho bom Aí se eu tomo um vinho meio ruim Eu já consigo... Antigamente eu não saberia dizer Hoje em dia eu já sei, tipo... Não que eu sou... Você toma um cantinho do vale E você já sabe Não, eu já sei que... É, eu já consigo entender um pouco melhor Porque eu experimentei os bons Ela vem... É que ela dá... Ela vem com pedrada Vem com uns daora, assim Mas é da onde isso daí? Ah, vem... Tipo... Ah, ela... Geralmente ela pega uns... Ah, Chile, Argentina Eu não sei se ela já pega uns da Itália Acho que teve um de Portugal Tem um de Portugal que ela ganhou no Natal Que era muito bom, assim Nossa, era uma Lapa de vinho, assim, grande Nossa, grandão, assim? Era um grandão, assim Eu esqueci o nome Mas ele até é meio famoso, esse vinho Mas eu esqueci o nome Era bem bom, viu? Tava todo mundo lá no sítio da casa No sítio do pai dela Do pai da Marina, da minha namorada E tipo, todo mundo tava Mandando a barra naquele vinho E falando... Oi, pode falar Falando em coisas boas Eu ia falar aqui do Kinder Ovo, né? A gente falou de Páscoa Como é que faz isso aí? Vou te falar? Kinder Ovo? Top ovos de Páscoa E até hoje Mano, até hoje É Top ovos de luxo É, top ovos de luxo, né? É que hoje, realmente Pô, tá difícil Mas o Kinder Ovo nunca deixou de ser um dos meus favoritos É, eu acho que todo ano eu compro Pelo menos uma vez Pelo menos um eu compro No ano do... O pequenininho? Não, do grande O pequenininho Falou a mesma coisa De vez em quando eu compro Às vezes dá vontade Eu compro O... Às vezes eu compro Dá vontade Eu acho o chocolate da Kinder bem diferente Nossa, é muito bom É, eles são... Aquele que você fez Você fez em vídeo e tal O Kinder Ovo mesmo? Eu fiz E você achou que... Não, fica parecido Mas ia ficar mais parecido Se eu tivesse usado chocolate belga, sabe? Porque eu acho que é meio que O padrão que eles usam O chocolate Se você usar chocolate Kinder Aí já não tem erro, né? É, aí vai ficar igual Mas aí não dá pra derreter Que ele já tem o... Ele já é preto e branco, né? Aí ele não tá criando do zero É, exatamente Você pega o ovo pronto Derrete e faz o Kinder Ovo Igual aquele cara que tá... Que faz as coisas ao contrário Você já viu? Não sei se a gente tá acontecendo agora Tipo, pega o miojo Ele pega o miojo pronto Ele seca o miojo... Penteia o miojo Ele seca o miojo Você tira toda a água Depois ele seca no forno Depois ele refaz... Ferve o pozinho Ele refaz o processo Tudo de volta Pô, engenharia reverso Ou dá a área Ele faz até a embalagem Tipo assim Um que eu sei Não é esse tipo o reverso Mas é o pessoal que faz cereal Tipo, recriando sucrilhos em casa Que dá um trampo Dá um trampo Que dá um trampo O cara separando Pecinha por pecinha Pra... Pra secar É, é esse cara Ele fez o miojo É? É, ele fez Ele refez o miojo também Gente, o que é isso? Ah tá, ele refez o miojo em casa Ele pegou o miojo pronto Não, ele preparou o miojo Aham Aí ele refez Voltou o miojo pro pacote Ah tá, ele não fez Não fez tipo A massa do miojo Não, ele pegou o miojo Ele pegou o miojo pronto Já cozido E transformou ele de volta Pra versão que vem no pacote Aí ele refaz tudo Mas lá aqueles miojos Sabe? Que vem em pozinho Vem tipo É que esses miojos coreanos Sabe? Que vem tipo Ufo Eu não sei Eu não como miojo É que em vez de vir em pozinho Ele vem tipo Um sachezinho de molho Sabe? Então ele refaz Ufo Olha lá Acabei de falar Essa parada Ele meio que volta Pra esse formato E tal Essas coisas aí Tem que patrocinar Nissinho Patrocina eles É, por favor Eles gostam de miojo Tô patrocinando o Matheus Canela e a gente nada Ele vai começar a comer miojo Se eles patrocinarem ele Com certeza Opa, paga Mano, eu como miojo A rodo Se vocês me mandarem Falando de marcas Que a gente não vai falar no vídeo Mr. Channel Ah, sim Não, eles fazem bem Eles fazem bem Eu pensei nessa Porque normalmente Quando eu como Eu como Deles, né? Isso Foi o primeiro contato Porque cookie até Então as pessoas Têm essa parada Que cookie é Cookie é tipo de mercado Sabe? Durinho, crocante e tal Aí a primeira vez Porque eu tinha um amigo meu Que eu estudava em Santo André Fazia engenharia lá em Santo André Aí ele era o louco dos cupons Tá ligado? Aquela época tinha peixe urbano Groupon Essas coisas Ele era o louco dos cupons Aí ele ficava comprando Esses cupons de cookie Dessa marca E aí como Ele mora no Murumbi Lá não tinha loja Só tinha aqui no Center Norte Aí ele pedia carona Pra vir comigo da faculdade Pra eu passar no Center Norte Deixar ele Pra ele pegar esse Mas ele era tipo Pelo menos umas duas vezes por mês Aí eu fico Mano, que tanto você pega? Porque eu sempre passei No standzinho deles Aí eu passava Falava Mano Por que eu vou comprar uma bolacha? Tá ligado? Isso há muitos anos atrás Uma bolacha Aí quando eu fui com ele Aí um dia Eu fui e entrei com ele E como eu dei carona Ele me deu um Pra experimentar Aí eu liguei pra Maria Na hora Na época Eu lembro Eu liguei pra ela Ela estudava no Rio de Janeiro Eu falei Mano, Maria Eu acabei de comer Sabe aquele biscoito Que tem no stand Aqui do Center Norte? Cara, aquilo é muito bom Não, eu sei Eu fiquei tipo Não, como você sabe? Não, eu sei É muito bom Eu já comi várias vezes Mano, eu nunca tinha comido isso Na minha vida Nunca tinha comido Clube molha na minha vida Foi, eu fiquei tipo Aí abriu esse mundo Pra mim Ah, valeu? Ah, show Só que se você for Se você for comprar cookie Nos Estados Unidos Você vai ver uma parada Mais assim Tipo, que é maior E mais robusto Sabe? Então, tem uma marca Muito famosa aí Que faz Começa com B É, começa com B E ela também faz Uns negócios pro Natal Tá Eles fazem os cookies Crocantes, né? Aquilo ali É uma bolacha É, vou te falar Eu não gosto E todo mundo Tá fazendo agora, né? Todas as marcas Começaram a fazer Tipo, a do A chocolatada das vaquinhas Também começaram a fazer Todo mundo Começou a fazer isso Mas, gente, não é a mesma coisa Não é Não é Isso aqui é uma coisa Aquele não faz isso Aquele você vai cortar Ele não vai fazer assim Como é, como é? Como é? Pode ir Opa Reverse Pode ir? Um momento Tá, vamos segurar Faz de novo essa cena Do aquele Não faz isso Pode ir? Vai lá Gente, aquele não faz isso daqui Tá ligado? Não, não, não Ele é molinho Macio Tipo um bolinho Entendeu? Esses cookies de mercado Não são assim E muitas pessoas Tem Tem Porque a gente vende os embalados E aí teve um Teve um dado Que eu achei muito Muito Interessante Porque os embalados A gente vende mais O clássico E o red velvet E quando a gente foi puxar A O histórico de venda O red velvet Vendia mais que o clássico Que na minha cabeça Era meio incabível Eu gosto do red velvet Mas acho que o clássico É clássico, né? E aí depois eu fui Para uma entrevista Não, fui para uma reunião Com o pessoal Da empresa Que revende os nossos cookies E eu fui perguntar Para eles Por que o pedido deles Sempre vinha com mais Red velvet Do que clássico Eles não sabiam Explicar muito bem Mas a menina Que estava lá Na reunião Eles tem um mercadinho No escritório deles também Ela falou Não sei se é isso Mas provavelmente é isso Tipo Eu tenho um amigo Que come todos os dias O cookie Ele compra todos os dias O cookie aqui Depois do almoço E come E o primeiro que ele comprou Foi o red velvet E como Porque o red velvet É mais diferente Esse é do clássico Exatamente O clássico Você já vê no mercado Dessas marcas Então a pessoa Já associa imediatamente Aos cookies dessa marca Então ela pega o red velvet Porque é diferente Vê que o cookie é diferente E dali em diante Eles começam a comprar O clássico E se você fizesse eles coloridos Para chamar mais atenção Eu tenho um colorido Um granulado colorido Ele é muito da hora Mas você está falando Da massa mesmo Tipo Você vê Aqui a gente tem as tonalidades Entre aspas padrão Sim, sim Mas se você fizesse Por exemplo O red velvet Ele chama atenção Porque ele é vermelho Ah, obrigado Exato Porque ele é verde Então, mas eu acho Que o pessoal tem um pouco De preconceito Com coisa colorida É tipo um pão colorido Eu acho Eu fui para um hotel Esse final de ano E os caras Eles inventavam Onde faziam Tinha tipo Um monte de coisa para comer E sempre tinha pizza Toda refeição tinha pizza Cara, eu não sei Por que raios Nossa, que hotel é esse Ah, sabe vocês Que ficam no Nordeste São tipo all inclusive Pizzarias ele não vai visitar Esse hotel Eu vou me mudar Para lá Pizza todo dia Opa, é um sonho E aí Nessa estação de pizza Aí eu chegava lá A massa era verde Da pizza Aí eu abri Estragando Aí eu abri para o cara Eu falei É de É de Tipo De espinafre a massa Ah, se for Não é interessante Ah não, não A gente só põe o corante mesmo Fiquei para tipo Eu não sou fã De corante Mas Aí eu vou falar Por que? Fiz cookies azuis Não Para assistir Percy Jackson Mas eu acho Aí chegou lá E era uma merda O Percy Jackson O cookie ficou bom O Percy Jackson Foi uma bosta Desculpa Eu nunca nem vi Mas o pessoal Ficou falando Para fazer coisa É uma série Fala que é escura A série também Tipo Quem vê no claro Não consegue enxergar Eu não consegui ver nada Mas não por causa de escura Porque eu não quis ver Ah, você não quis ver Não, não deu para ele ver É, então Mas eu acho Em doce Eu como doce Tipo colorido Sabe? Tipo Ah, docinho colorido Os macarons Macarons Eu como colorido Eu acho que cabe Nossa, é muito bom Especial do suco Se você quer especial do suco Comendo macarons Eu aprendi a fazer bem Se vocês quiserem Comendo macarons Inusitar Confeitaria A gente pode fazer Um vídeo ensinando Que é meio chatinho De fazer É? Não, depois pega O jeito vai de boa Mas é uma parada Que as pessoas Têm muita dificuldade A pessoa ficou doido Pelos macarons Esses tempos aí É porque ele é muito fino Faz o que? Um ano Uns dois anos Que o pessoal já estava Tipo Nossa, esse negócio É muito bom É que é gostoso Meu irmão Ele é tipo um suspiro Mas ele vai farinha de amêndoa Então ele é muito delicado Sabe? Mas ele é bem doce Eu acho um doce bem doce Que nem suspiro É, ele é bem doce Que nem suspiro Eu acho que Vai até Por isso que tem que Talvez variar Talvez no recheio Se a gente bota Um recheio muito doce Ele fica muito, muito doce mesmo Mas acho que vai um pouco Até Vai até um pouco A ver É um doce Muito típico da França Mas os doces franceses Geralmente não são muito doces Assim Mas o macarrão É um doce bem doce Então acho que no recheio Talvez lá na França Eles tentem Fazer um recheio mais suave Porque a casca Fazer uma versão gigante Tem Tem de vários jeitos Tem Tipo o Oreo grandão Com sorvete no meio Tem Será que dá pra misturar cookies Com sorvete tipo Já comi cookies com sorvete É muito bom É a melhor coisa Sempre que tem algum doce Com massa Eu acho que vai bem É tipo brownie com sorvete É O bolo Tipo qualquer bolo Bolo com sorvete a vez Gostaria de fazer Um protesto aqui Contra as pessoas Que passam requeijão No panetone Ou no chocotone Nossa Nossa senhora Nossa Não, pariu Eu tô comendo Cara Mas requeijão Eu tô comendo Mas manteiga sim Que nojo Requeijão Manteiga não Você não come panetone Com manteiga Primeiro que eu não como panetone Sou como chocotone Exato Eu também sou desse Tá Eu gosto dos dois E assim Pô Botar uma coisa Só para o doce Não gosta Requeijão com panetone Foi o ápice Mas eu acho que eu já colhi Panetone com requeijão Talvez Em algum momento Nossa Nossa Cara Que que é isso Você tava com um café da manhã Tem um monte de coisa na mesa Mas você vai ter Você pega a primeira coisa Que você vai dar Teste É Eu vou fazer um teste Você vai no hotel Que você pega mamão Com requeijão E um pedaço de manteiga Ovo mexido Ovo mexido É tipo isso Eu acho que eu já botei Queijo Não é tão ruim assim Eu acho Mas eu gosto mais com manteiga Na chapa ainda É muito bom Panetone na chapa Com manteiga Nossa Olha lá Que que tá acontecendo Daqui a pouco Daqui a pouco a ideia do Guiz Vai se tornar realidade O cookie na Como é O cookie na Sanduicheira Na sanduicheira É São modalidades aí É que assim O fato de eu não saber cozinhar Só me traz mais ideias Do que uma pessoa média Que sabe cozinhar Vamos lá Você devia entrar pra equipe criativa Do McDonald's Então vai lá Pagando bem Eu acho que eles não tem dinheiro Pra pagar o que eu tô valendo Hoje em dia Não Eu acho que não Eu acho que eles estão Tá difícil pra eles Tá difícil O bolso tá apertando A crise A crise Chega pra todos Eles voltaram Até com o McFish Vocês comeram já McFish Ah eu sou vegetariano Você é vegetariano? Não como paradas Com carnes Não Eu gostava bastante A criança é vegetariano Mas é McFish Que tá ligada Mas é peixe Mas é peixe Ah mas relaxa Ninguém tá vendo Isso é foda Pô eu ia perguntar Se você Se você faz coisa salgada Também Se você gosta De fazer tipo Salgado Sabe Eu penso em confeitaria Também penso nesses salgados Como é que é Que você compra em padaria No chonete Não mas eu acho que Eu não tenho pretensão De colocar na minha confeitaria Não Eu gosto de fazer em casa Eu acho que Modéstia a parte Eu cozinho muito bem Até salgado Mas eu gosto de trabalhar Com doce Daí quando eu comecei A fazer vídeos Aí eu sempre quis fazer tipo Com doce Sempre Eu acho que talvez Meio tranqueira Sabe Tipo salgadinho Essas coisas Talvez eu comecei A incorporar No conteúdo O croquetezinho Não não Salgadinho tipo Pandangos Essas coisas Ah salgadinho Tipo recriar essas coisas Não tentar recriar essas coisas Eu acho que ainda Entra no escopo Do que eu gosto de fazer Mas eu acho que fazer Mas você não faria Tipo pra vender Não Esses salgadinhos Não não Pra vender não Eu não gostaria De trabalhar com salgado Pra vender não Eu gosto de trabalhar Com doce mesmo Você sabe fazer tipo Empadinha Sim Empadinha Empadinhas com mamilo Ou sem mamilo Com mamilo Sem mamilo Sem cabeça Com cabeça Porque a empadinha Tem dois tipos A com mamilo E a sem mamilo Não Mas aquilo lá É pra meio que indicar Qual que é o sabor É o mamilinho Da empadinha Às vezes O que tem mamilinho Às vezes é o que Não é tipo uma castanha É o que aqui Parece uma castanha É massa mesmo Mas às vezes colocam Tipo Uma brincadeirinha ali em cima Mas é geralmente Pra definir qual que é o sabor Às vezes tem a de palmito E o que não tem é frango Porque geralmente empada É palmito e frango Tipo os sabores Os básicos da empada Tem também de Já comi Já comi Já comi Mas assim Vamos lá Empadinha Mas ele foi pro chique agora Alho poró Você vai dar Meio empada Brasil Aquela empada Que não tem A cabecinha Aquela empada Não, não Eu acho que eu tô confundido Com quiche Que é tipo Uma empada Só que mais chique Exatamente Quando alguém fala Quiche Eu tenho vontade De golepar já Não, para com isso O quiche Não, quiche é um nome merda Não, sério Nomes merdas Caribe, quiche Brioche Nomes merdas Pra comida Quiche Nossa Quiche é nojento Para, cara Quiche é gostoso Mas ainda prefiro A empada de palmito Tem uma comida Que eu acho Seu nome é muito extremo Mas agora me fugiu Da cabeça Estrogonofe Não, é estrogonofe Mas se não é Fé bom Mas quando você fala Parece que estrogonofe Você já imagina um molho Será que é porque O estrogonofe é isso? Talvez seja Te copiei Eu acho que Estrogonofe é a melhor comida Que eu tenho É, uma das Você come do que? Se você é vegetariano de palmito Eu como de frango Mentira Mentira Eu como Às vezes é de soja Que dá pra fazer É porque minha mãe Ela sabe fazer De um jeito Só mãe é vegetariano Não, mas ela já foi De soja Ele acha que é de soja Na verdade A mãe faz de frango E ele tá sendo enganado Tem uns negócios que fica Fica bom de tofu De vez em quando Nunca como Pois é Mas sou disposto Não sou aquela pessoa Que não Eu só falo que eu não gosto Se eu como E eu não gosto Não tem nada que eu falo Que eu não gosto Ah, que bom Tem gente que fica sem comer E fala que não gosta Você tem seletividade alimentar Nossa, é demais Sério? Cara, eu ia comentar isso Só que o Zé Nossa, é demais Eu ia falar assim Tem algumas coisas que só funcionam no paladar de idosos Ah, isso é verdade Não começa falando de uva passa Não fala de uva passa Uva passa é bom É muito bom Impadinha É uma coisa que pra mim funciona mais pro meu pai do que pra mim Acho que é depois dos 30 que você vai A impadinha fica melhor do que uma espirra Figo Você começa a trocar a espirra pela impadinha É E também acontece o fenômeno O famoso fenômeno do doce árabe Doce árabe O ninho? Doce árabe Porque as castanhas, aquelas coisas no meio É o ninho É o ninho de passar É, minha mãe ama Eu comecei a gostar Tô começando a gostar Mas ainda não Sabe com quantos anos? Muito, 30 Tô começando a gostar Você tá na transição Tô na transição Tipo nozes Eu odiava quando eu era mais novo Hoje em dia já tô começando Pô, eu como nozes como se fosse salgadinho Não, a nozes é muito gostosa Mas de todos é o que eu menos gosto Ela é a... Ah, pra mim a mais zoada é a nozes Tem tanta coisa melhor Que castanha de caju dá de pau em nozes Mas castanha do Pará Eu não gosto de castanha do Pará muito não Sério? É gostoso, é gostoso também Putz, eu não vou nada contra Eu gosto quando você pega Fala que é perigoso comer muitas É? É, ela tem tipo uma parada no meio A castanha do Pará Eu como a Robert Não fala que você tem que comer uma... Tem uma certa quantidade que você pode comer Porque ela tem uma... Eu não sei explicar É muito... É periculosa? Chama de enzima É, é, é uma enzima Ela tem uma enzima Não sei, ela tem uma parada nela Que tipo, se você comer muito Ela é meio tóxica, tá ligado? Sabe o que é assim também? Banana Sério? Se lembra? Banana A gente até conversou com um rapaz na feira Falou sobre isso? É só sobre banana Porque ele é especialista em banana E aí, banana Se você come muito Tipo assim, se você comer Vamos lá É, 90 bananas por dia Durante 100 dias Você morre de banana Morre de tanta banana Mas acho que se você comer uma coxinha 90 coxinhas por dia Em 100 dias talvez você morre Não sei Por que? Você já assistiu num documentário Como é que é? O cara lá que comia o McDonald's Tá ligado? O Super Size Me O Super Size Me É verdade Que ficou comendo Big Mac Três refeições do dia Na verdade comeu mais refeições do dia McDonald's Ele ia no café Não podia recusar o Super Size Não é isso? É E às vezes ele ainda comia um cafezinho da tarde ali Sabe? E ele não E ele sobreviveu E aí tem o cara lá Que ele conheceu Mas a troco de quê, né? Sobreviveu a troco de quê? De dinheiro, vai Ele deu muito dinheiro pro documentário Porque ele ficou com a saúde É Debilitada, será? Mas depois ele até fez o 2 O 2 é triste Ele fez o 2 Mas no 2 ele finalmente morreu O 2 eu não aguentei ver, mano O 2 é Mas era com o McDonald's de novo? Não, não Acho que era KFC Só que, mano Ele começou a criar os pintinhos Eu não sei Ele decidiu abrir uma granja Só que ficou zoado Ficou zoado Ele começou a mostrar muita coisa Muito lado O lado obscuro da produção Tem coisa que tem que ficar só no 1 mesmo, né? Tem coisa que vai pro 2 e é desnecessário É um superficial, né? É complicado O clima pesou Nossa, ele pesou? O clima falando de pintinhos e tal Banana De banana Foi pro caramba, né? Mas você gosta de banana? Eu não gosto de banana, não Banana? Opa O banoff cai muito bem Ah, bananinha de Pararbuna eu gosto Bananinha? Opa Bananinha? Vem com a gente Eu tô ligado, né? Eu tô ligado O bananinha de Pararbuna eu não sou muito fã de banoff não Acho que já deu o que tinha que dar Passou a onda do banoff Como já tá passando a onda dos macarrons É porque eu acho Não sei Eu acho É um doce assim Meio preguiçoso, tá ligado? Você acha um doce bosta, pode falar Ah, é Não é o meu favorito, não É o que eu gosto Mousse de chocolate pra mim é bem É mesmo? Mousse de chocolate Eu prefiro mil vezes um mousse de chocolate Com uma parte de chocolate Eu não gosto de pudim Isso é uma parada que as pessoas Você não gosta de pudim? Não gosto de pudim Eu acho superestimado Sério? Com furinho, sem furinho É bom Não que seja ruim O de pão eu acho mais diferente O de pão é muito bom É porque eu acho diferente Mas é outra coisa, né? O pudim de pão Porque o pudim de leite condensado Ele é Sei lá Parece que é mais do mês Eu não sei explicar Mas quando é gostoso é gostoso Não, quando é bom Ele é bom Mas não é aquela parte que a pessoa Ah, eu amo o pudim Não Se tiver vários doces e o pudim Provavelmente o pudim é o que eu não vou pegar Eu vou precisar emoldurar essa frase sua Quando é gostoso é gostoso Quando é gostoso é gostoso A gente vai colocar um quadro Você com essa frase na loja da Zita Sua cara assim embaixo Nossa, a gente tá pensando numa frase pra colocar na... Na entrada Quando é gostoso é gostoso Quando definiu o slogan da Zita Você quiser comprar essa minha frase Aí ele chega lá na inauguração Só vem com um processinho Que ela tá Direitos autorais Só passa o... Não, mas eu deixo Só se você colocar uma foto minha Tipo, funcionário do mês Funcionário do mês Funcionário do mês E eu assim... Vai ter que trabalhar Vai ter que ir lá trabalhar Não, eu já dei minha frase É, tá Já trabalhou o suficiente Já trabalhou o suficiente Você tá muito tiktoker Tá muito geração do mês Mas eu sempre achei muito engraçado Esse negócio de funcionário do mês O Bob Esponja levou sempre E a gente nunca vê eles na loja Você já percebeu? Toda vez que tem um funcionário do mês Eu fico procurando É que eu não sei se o McDonald's já faz isso Mas quando eu era pequeno Tinha sempre lá o funcionário do mês E eu ficava olhando lá Eu nunca achava o funcionário do mês lá dentro Será que ele ganhou folga? O dia... Tipo, o mês inteiro Que eles não aparecem Eu nunca vi o funcionário do mês Eles ganham alguma coisa Não sei se é tipo Um dinheiro a mais Será que é um dinheiro de folga? É justo, né? Eu não sei Dinheiro a mais é justo, né? É, é o mínimo, né? É o mínimo É uma coisa que eu fico pensando Quando você passou por esse processo De expandir, né? Tipo assim Você tava lá Só você e sua namorada E de repente Você precisava de um estagiário Porque é isso Que nem o suco O suco tá bom Se vocês não sabem É, um estagiário A gente tem uma gangue aí De aproximadamente Dez estagiários que a gente explora E você? Duas Quantos exploram? No momento Eu tô sem explorar estagiário No momento A gente tá aguardando Porque quando a gente fez Quando a gente fez a reforma A mudança A gente tá só com o pessoal Que tava A gente já tá contratando Tem que demitir todo mundo Demitir todo mundo Não, a gente tava com o pessoal Que já tava antes E janeiro, fevereiro Realmente Pra quem trabalha com doce São meses bem gratos Assim Porque é muito calor Se você não tem uma sorveteria Você vai sentir uma Você vai sentir um baque Nas vendas A menos que você coloque Uma bola de sorvete É, então Tem que ter alguma parada gelada Tem que ter uma parada gelada Aí vai voltando agora Aí agora a gente vai Contratar mais pessoas Porque o espaço é maior E tudo mais Mas agora A pergunta era Quantos estagiários Quantos eu tenho? Quantos estagiários Ah, então Eu tô sem explorar estagiários Só com o CLT mesmo E... Porra Dá pra fazer Cook recheado Com sorvete? Não, né? Dá pra fazer cook recheado Com estagiário? Eu nunca tentei Olha lá Com sorvete Recheado não Acho que um sanduíche dá É Recheado Nunca vai pro forno Vai derreter É A moda do momento Estagi A moda do momento Eu fiz Toda vez que chega no Halloween A gente faz cookies especiais De Halloween É? É Aí tem o Frankenstache Que teve no ano retrasado E no ano passado voltou Páscoa Halloween Tá logo ali Tá ali E São João Tem o de São João Tem mesmo Ele tava voando Ele tava voando Não, tô falando sério São João A gente fez no ano passado Teve de Canjica Não, não Teve de Milho Não Massa do amor Teve de Curau Nossa, que delícia Ele era tipo uma tortinha Adoro curau Com um curau assim No meio O cookie era uma base de tortinha E tinha um curau No meio Tinha o de paçoca Pô, de paçoca Tinha o de paçoca Aí tinha um que era Tinha um negócio de Twix Mas não sei porquê Twix? Nossa, já comi Meu, já comi sorvete de Twix Já comi o cookie de Twix É muito bom Combina Tudo bem pra você Se a gente fizer um corte Toda vez que a gente falou cookie Eu ia cortar E fazer tipo Cu, cu, cu Pode Chá de aqui Hum, cheiro de cu Hum, chá sabor cu Olha, esse é o melhor cu Que eu já comi Pode ser Cara, isso ficaria muito engraçado Porque as pessoas com certeza Assistiriam até o final Só porque acharem engraçadas As frases que saem Nossa, Guizu Você foi certeiro Você resumiu o que estava Cara, eu não falei Que eu consigo ter umas ideias É muito bom trabalhar com cookie Aí você já usa então, né? Querem fazer um compilado De frases maneiras? Vamos lá Cookie é bom Cookie é bom Você já comeu cookie? Eu nunca comi um cookie Nunca comeu um cookie? Você deveria comer um cookie O meu cookie é o mais gostoso que tem Há controvérsias Lá em casa Ou lá em casa Dizem que O meu cookie é o melhor O seu cookie é o melhor? É Ainda mais quando você Cheia o cookie Com alguma coisa Fica melhor Deixa eu pensar Mas o seu cookie é macio? Ele é macio Mas se você está Agora pensa Vocês estão comigo lá na fábrica Fazendo Vocês fazem o cookie Seu cookie é meu E você tem que vender ainda Você faz o produto Mas você tem que vender Na rede social Então você tem que tirar A foto do cookie Postar a foto do cookie Para as pessoas olharem Seu cookie E comprarem seu cookie Online É E às vezes não é fácil Trabalhar com cookie Às vezes é difícil Às vezes Às vezes está muito quente Você já viu Você já tirou uma vez Os cookies do forno E o cookie estava tudo mole Você viu o cookie mole ali O que você pensou? Você falou Ih Me ferrei Me ferrei Esse cookie está mole Mas quando ele sai mole É que o cookie fica bom Cookie mole é bom Cookie mole é bom Cookie duro Comer cookie é bom É Comer cookie é bom demais E quanto maior o cookie Melhor E é bem legal Quando o cookie é grande E você pode colocar o cookie Na geladeira Exatamente E tem um cookie Que a gente faz Que ele é gigante Aí você pega um Cookão Pega um cookie grandão Ele é tão grande Que dá para escrever no cookie Escrever no cookie Dá para escrever no cookie Cara, você pode até pegar Uma caneta tinteira E escrever no seu cookie Escrever no cookie é bom Escrever no cookie é bom Escrever no cookie é da hora Meu Deus do céu Que baderna Eu ia falar Nossa Eu ia falar Vamos parar de putaria Porque Eu ia propor Como vai chegar aí Festas reunidas As coisas de paçoca Às vezes você pode fazer parceria Com a bananinha paraibuna Quem sabe Fazer um cookie de paçoca ali Mano, a paçoca deles Ah, eles têm paçoca? Eles têm paçoca Quem sabia? É a melhor Que é melhor que aquela Que você conhece A famosa Você conhece É melhor que aquela É fogo Eu gostava A minha favorita Era uma Que eu esqueci o nome Não, é uma do coraçãozinho Que era muito boa Antigamente Mas hoje em dia Não sei Só se eles já voltaram Ela sumiu, né? É, então Ela era muito boa Era a minha favorita E depois eu fui comer Uns anos atrás Eu não gostei Só que não sei se eles voltaram Para a fórmula original Mas eu nunca tinha visto deles Deles é bom demais, tá? Eu vou experimentar Mas assim, você que deu uma olhada Nessas paradinhas aqui na vez Viu que a gente quase acabou com tudo Mas a gente é obrigado A deixar um pouco Para a produção E a fim Porque senão a gente comia E se você quiser Pegar esses cookies Para você Que tem que ser bem na sua casa Quentinho Entra no QR Code Vai lá Entra em contato Com o pessoal da Zittar, tá? O fato de você ver O Isaías comendo cookie Vocês querem O mesmo cookie Que o Isaías comeu Exatamente Percam suas estribeiras Pode pedir Arrodo Eles entregam Com a maior qualidade Exatamente Chega quentinho Chega quentinho Quentinho De motoca De motoca Olha só Muito bom E assim Obrigado aí Por ter vindo Trocar um papo E a gente Nossa, foi rápido É, porque a gente Não vai só gravar aqui, né? Ah, vai voltar lá para o estúdio? Não, não A gente vai para a sua loja Algum dia Quando inaugurar Claro Tá programando A gente vai para a sua loja agora Não, pode ir Dá um tapa lá Ó, quando vocês viram a gente Pela próxima vez Junto com o Gui Vai ser na loja Tá? Quem sabe na inauguração A gente vai tentar Tá, eu aviso direito Eu não tenho data Certa Mas eu aviso A gente mostra lá Se você deixar A gente Te mostra você fazendo Alguma coisa Pode ser Não, tem uma ideia melhor A gente pode fazer um dia É, vivendo um dia De estagiário Sendo explorado Pelo Gui Trabalhando de graça Não, não Faz igual aquele cara Que tem o Tik Tok Da padaria Tá ligado É Fica atirando com os funcionários Já viu isso? É o Tik Tok Que mano O cara é tipo É tipo o Michael Scott Só que na padaria Da padaria Aí ele chega e fala Tipo Seu salário tá bom? Dá um cutucão Assim na funcionária Tá ótimo Tá ótimo A gravidez não é doença É Ele zoa muito mano Ah, mas enfim Sabe a ideia do vídeo? Seria De estagiário A funcionário do mês Mano Seria a pós A gente A gente pega E tem um dia Tipo assim Conseguindo todas as habilidades Pra se transformar No melhor funcionário do mês Seria muito bom Seria Quais habilidades Será que vocês tinham que desenvolver Pra ser o melhor funcionário? Seria muito engraçado Se você fizesse uma entrevista Com a gente Tipo Os Fox Skills Tá ligado? Pra chamar a gente Pra ser estagiário Por que vocês acham Que vocês deveriam entrar Na minha confeitaria? A gente vai fazer Já fazei ideia Muitas ideias Mas obrigado Foi muito legal Mas o tempo voa Não sei nem quanto tempo Deu aí de duração É? Olha lá E assim Vamos fazer mais conteúdos Bora Muito legal Gostei muito do Do cookie Vai ter esses cortes Depois vai ser Vai ser bom Gostei muito de comer O seu cookie Obrigado Foi Foi bom Foi bom Foi bom E Para lá Olha lá O açúcar faz isso Primeira vez Vindo no podcast Já dei cookie Todo Já deu cookie Pra todo mundo É O pessoal gostou Era a primeira vez Mesmo no podcast? Foi Primeira vez Entrevista Já falou Com alguma outra coisa Tipo Revista Há muito tempo atrás Mas era tipo Coisa de negócio Mesmo Sabe Do Sebrae Que a gente fez Muita coisa A gente começou A gente começou muito Com a plataforma Do Sebrae A gente fez muito curso No Sebrae E tal Daí a gente Fazia umas entrevistas A gente fez entrevista Pro jornal deles Mas acho que foi a única vez Ah e também Tipo Ah que é trabalho de faculdade Da galera O pessoal às vezes Chama a gente Pra entrevistar Mas é mais pra TCC Essas coisas Não é uma parada Pô mas muito legal Muito legal Foi muito legal E assim A gente quer ver Mais explorações Você quer Vir lá no canal dele E ver Isso aí que ele tá Ele tá criando Tá Muita confeitaria criativa Às vezes você vai ver Um bolo de cerveja Às vezes você vai ver Um bolo de vinho Quem sabe É uma coisa de suco Bolo de suco Da hora O bolo que sai suco Bolo que sai suco Uma torneirinha É uma torneirinha Num bolo de laranja Que sai suco dentro Meu Deus Tá da hora E como que o pessoal Faz pra te encontrar No Instagram E encontrar a sua loja Você vai lá Na página de pesquisa Você vai colocar Minha loja é Zita Z-I-T-T-A Zita Assim ó Se você escrever assim Já vai aparecer lá Esse bonequinho Bonitinho Que sou eu E o meu Instagram Youtube Tiktok É Arroba Gui A-C-C-H Se você colocar isso Já vai aparecer Eu lá também Que é Guia Keto Talvez eu tenha que mudar O pessoal fala Que é muito difícil De achar Quando eu vou passar Para as pessoas Fica aquele silêncio Meio Sabe aquele tempo Que a pessoa vai tentar achar E ela vai escrever errado O seu nome E você vai É escola Tudo de novo Sabe Você tá querendo mudar? Não queria Mas só que não sei Se vou precisar Você coloca Guizita É Oi eu sou o Gui É tipo Guizutá Eu queria Oi eu sou o Gui Mas tem uma pessoa Que tem esse Instagram E aí a pessoa não usa Guizita é maneiro Guizita é legal É É verdade O meu é muito difícil Também Eu sempre falo Meu arroba O pessoal fica tipo Caramba Por que? Era tão fácil No passado Como que é seu arruma? Era meu nome Isaias Nani Depois eu mudei Para Nanitsa Pizza Ficou mais difícil Ficou Mas não foi para melhorar Mas porque você gosta de pizza? Eu gosto bastante É? É Você já trabalhou Com pizza? Você já fez pizza? Já fiz pizza Já? Já Ficou boa? É no forno tipo Em casa assim No forno Além assim Da hora Ficou muito gostoso Muito gostoso É em forno Em forno tipo Forno de casa mesmo Ela fica bem diferente Qual a sua pizza favorita? Quais queijos? Pode falar Ah, como é que é o nome? Calabresa Como é que é o nome, Bruno? Você sabe? É a do Aglionero Não é essa Não é essa Ah, a Graça de Nápoles Não, não é essa, mano É uma que a gente não pediu lá É de que? É uma tipo Uma Marguerita Premium Só que tem um nome Deixa eu ver se eu lembro Torinese Torinese Peçam uma pizza torinese Por favor Aonde? Que tem qualquer pizzaria? Não, não tem em todas Só nas melhores São das melhores Essa que você falou O nome é aqui da Zona Norte Mas eu nunca vim A gente trabalha com eles Inclusive Exatamente Mas a gente fala disso daí Tem outra Eu quero pizza Você quer pizza? Eu quero pizza Então vamos de pizza Tá? Manizza pizza Rafael Gui Gui pizza Suco Sigam aqui Sigam aqui Minhas crianças Coloquem um botão De Fala aí tudo Coloquem um botão 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 Obrigado.